Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um bate-papo da semana. Hoje vamos conversar sobre como adaptar cães filhotes a cães já residentes na tua casa. A cães que já são mais adultos. Hoje eu tenho aqui o Ralf, que já está fazendo um ano. E esses filhotões aí que já estão aí na residência cerca de dois a três meses aqui na fazenda. É muito importante, gente, frisar o seguinte. Tem que saber qual é o nível de energia do cão que já reside na sua casa. Se ele tem aptidão ou não para receber novos integrantes. Se ele não tem problema de ciúme. Se não é um cão muito dominante. Se não é um cão que fica muito colado com os donos. Ou então, ter a certeza que a sua liderança é mais forte do que a negação desse seu cão. É porque isso é socialização. Você tem que ir acostumando aos poucos para que possam aprender a viver juntos. Se vocês repararem bem, o Ralf já tem um ano de um cão de grande porte, muito forte. Qual é o momento que eu aproximo um cão adulto de outros cães? Na hora em que eu gasto a energia do cão mais velho. Então, antes de eu aproximar o Ralf com os outros cãezinhos, eu primeiro faço uma sessão de treino, uma leve caminhada. Ele já vem um pouco mais desgastado. Essa caminhada serve para equilibrar o nível de energia dos cães. Os filhotes são muito ativos. Entretanto, o Ralf é hiperativo. Então, eu tenho que descer essa hiperatividade. equilibrar o nível de energia para que eles possam se encontrar sem que haja uma certa rispidez. Eu sei que eles vão pular, vão correr, vão pular, vão moldiscar um ao outro. Ralf! Mas isso faz parte do processo. Segunda questão. Quando você for juntar esses cães, o seu cão mais velho precisa estar na guia. Porque dessa forma você tem um controle sobre o seu cão. Uma guia no pescoço, coleira, colada de confortador, o que seja. Dessa forma, qualquer animosidade ou um pouco mais de excitação, você já corrige o seu cão para mostrar para ele. Não gosto desse tipo de brincadeira. Do contrário, você vai acompanhando. Se vocês observarem o vídeo aí, vocês vão vendo que eu soltei os filhotes e comecei a andar com o Ralf em círculos. O espaço me permitia isso. Andando em círculos, eu mantenho o meu cão em atividade de marcha, enquanto os outros cães vão seguindo, vão acompanhando. Quando eu percebo que não há uma rispidez muito grande no cão adulto, está permitindo a chegada, óbvio que ele vai corrigir os excessos. Então eu comecei andando, correndo em círculos. Quando eu percebi que ele já estava mais sociável, já aceitando a presença desses filhotes, entendendo que era um filhote e não precisava manifestar a sua dominância, eu soltei aquele cão. Mas ainda sobre o meu domínio, eu sei qual é a minha liderança e o quanto meu tom de voz resolve. Bota lá, quer ver. Observe como eles estão agora. Todos soltos. Tem uma murro de escada que o Ralf dá neles, assim como os filhotes também dão nele. Essas murro de escada, gente, é uma espécie de localização da hierarquia entre eles. O grandão vai avisando. Eu sou mais forte que você, eu sou mais dominante que você, sou eu que mando aqui. Só que ele não precisa de agressividade para isso. Isso é uma conversa que eles estão tendo. Se eu perceber que está demais, eu vou tirar o que tiver mais chato, vamos chamar. Agora aqui são doses homeopáticas. Eu deixo essa galera toda junta cerca de 5 a 10 minutos. Ao longo do tempo, eu vou aumentando esse tempo e vou deixando cada vez eles mais soltos. À medida que eles vão se conhecendo e entendendo o jeito de ser um do outro. Dessa forma, com um determinado tempo, aí cada cão tem o seu tempo, eles vão estar bem tranquilos. Eles já acham o Ralf bem tranquilo com os filhotes. A única coisa que eu ainda não experimentei, mas vai chegar esse momento, é quando o Ralf, sem fazer atividade nenhuma, eu posso soltar os outros filhotes. Não se esqueçam, gente, de dar aquele joinha, poder compartilhar o vídeo aí com seus companheiros que tenham outros câncer, que possam se beneficiar desse vídeo. E coloquem aí nos comentários como é que vocês fizeram para poder estar juntando os seus filhotes a outros câncer. Uma boa tarde a todos.